Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como e onde guardar os seus calçados. A maioria dos armários não vem com essa divisória, não vem com espaço decente para guardar sapato. Às vezes vem lá com as gavetas, vem com a parte do cabide e a parte do sapato às vezes é um pedaço de um nicho que dá para você tentar, sabe, fazer uma gambiarra ali para guardar ou embaixo das gavetas. Mas enfim, não tem um lugar decente para guardar os sapatos e vamos lá que nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas soluções. Mas antes de você guardar o sapato, a primeira coisa que você precisa fazer é, você chegou, você usou o seu sapato, você chegou em casa, você não tira ele e você guarda ele direto, não é a maneira correta. Porque, vamos lá, vamos parar para pensar aqui, a única peça que a gente guarda, suja no nosso guarda-roupa é o sapato. Vocês já pararam para pensar nisso? As outras peças, tipo calça a gente lava, bermuda, enfim, camisa, camiseta, as peças a gente costuma limpar ela. Claro que não todas as vezes que a gente usa a gente lava, às vezes não sujou tanto a gente guarda. Mas assim, o sapato, nem quando sujou muito a gente às vezes não limpa, a gente guarda ele sujo e não é a melhor maneira. Então, a melhor coisa de você fazer é, você chegou, o seu sapato está sujo, você tem que limpar o sapato antes de guardar, primeira coisa. Segunda coisa, você chegou e o seu sapato, sei lá, não está muito sujo, você botou o seu sapato, sei lá, foi na rua rapidinho e voltou. Quando você chega em casa e tira, você não deve guardar o seu sapato direto no guarda-roupa ou no lugar que você tem para guardar na sapateira. Porque a gente solta líquido, eu já falei isso aqui no canal, a gente sua. O nosso corpo, ele é feito com mais de 50% de água e a gente sua no pé. Não estou falando de chulé, eu estou falando de suar. Às vezes você sua, mas não fica com chulé, mas o seu calçado fica úmido. E não existe quem não sue no pé, tá gente? Você pode não ter chulé, mas você sua, solta líquido ali, o seu sapato fica úmido. E aí, você tem que deixar o seu sapato respirar antes de guardar. Deixar o sapato respirar é você deixar ele num canto que ele fique arejado. E aí, ele vai estar ali, vai estar evaporando aquele suor que você deixou ali no seu sapato. E isso por alguns motivos. Primeiro motivo, para você conservar o seu sapato em bom estado. Porque com o tempo, ele sempre úmido, você guardando desse jeito, ele vai estar estragando, meio que apodrecendo de dentro para fora. Essa é uma situação. Outra situação é que essa umidade em lugar abafado, isso ali vai criar fungo e bactéria. E aí, fungo e bactéria, de repente, esse seja um dos motivos de você ter chulé. Você tem um criadouro de fungo e bactéria, um criadouro de chulé, que são os seus sapatos, os seus calçados. E aí, você guarda ele, ele cria uma estufa. Porque, cara, lugar úmido e quente é o melhor lugar para esse tipo de bactéria. Então, você tem que deixar o quê? Esse líquido do seu sapato evaporar. É, sapato evaporar, não. Esse líquido do seu sapato suor evaporar. Então, você tem que deixar o seu sapato respirar. Outra coisa é, enfim, né? Isso é o que você deve fazer. Depois, você deixou ele respirar. E aí, também, dá para você deixar uma vida inteira ele respirando. Dependendo ali, né? Você usa o bom senso de quão suado ele está ali dentro, para você ter uma noção de quando você já pode guardar ele. Isso se o seu sapato, você guarda ele dentro de armário, em sapateira, em lugar fechado. Se os seus sapatos, eles ficam guardados em prateleira, tipo em closet, ou lugar aberto, lugar que é arejado, você não tem essa necessidade de deixar ele respirando num lugar para guardar, já que o lugar que você guarda ele é um lugar arejado. Então, você guarda ele direto lá. Então, eu vou te dar agora algumas dicas de onde você pode guardar os seus calçados. Primeira coisa é, foi o que eu já falei aqui, é interessante que os seus calçados sejam guardados em lugares arejados para você não precisar ficar deixando ele respirar e tal. Então, o lugar de guardar ele já seja esse lugar arejado. E aí, eu estou mostrando aqui do lado algumas situações. Essas prateleiras são legais, essas prateleiras baixinhas. Você pode colocar, de repente, numa varanda aí na sua casa. Você pode colocar numa área de serviço sua, se você tem um tamanho legal de área de serviço. Você pode colocar ela dentro, se você tem um closet que não tem o espaço para calçado. Você pode colocar essa prateleira aí baixinha, perto, lá dentro do seu closet. Enfim, o interessante é você colocar em lugares arejados. Essa é a melhor opção. Outro lugar que você pode guardar os seus sapatos são nesse outro estilo de prateleira aqui, que você pode até usar como decoração do seu quarto ou de algum ambiente aí da sua casa. Dependendo dos tipos de tênis que você tem, vai ficar uma decoração bem maneira. Então, é aí, gente. Essas prateleiras aí, tem umas que tem LED. Enfim, tem várias prateleiras legais. Eu estou deixando passar algumas aqui. Mas, enfim, você pode dar uma olhada também no Pinterest, que lá tem vários estilos legais de sapateira. É só você escrever lá a sapateira, que, gente, vão vir vários modelos aí e você ver qual que se encaixa mais na sua realidade. Mas o lance é, o melhor lugar que você pode guardar os seus sapatos são em prateleiras e lugares arejados. Essa é o mundo ideal. Mas, né, é a expectativa. Mas se a sua realidade não for essa, você vai dando uma olhada ali de como você consegue adaptar isso, se for possível, né? Então, é isso. Essas foram as dicas que eu queria passar aqui. Deixe aí nos comentários como que você guarda o seu sapato, como que você costuma fazer isso, se você tem um espaço legal ou não. Acaba que, sei lá, de repente tem que ficar em algum nicho dentro do seu guarda-roupa. Me diz aí como que você guarda os seus sapatos. Não sai desse vídeo sem deixar um comentário. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal. Os conteúdos aqui são sempre nessa pegada de cuidados masculinos, moda masculina, enfim. Se você curte esse estilo, você vai se amarrar, beleza? Então é isso. A gente se vê por aqui ou lá no Instagram. Tchau!